Vai amor, olha pra cá Que caralho Amor, eu tô regulando a câmera Dá um sorriso aqui Agora mostra a careta Você é o que? Diamante? Diamante? É isso aí E aí galerinha do Diamante Pipas Obrigado aí por vocês terem se inscrito no canal Eu espero que vocês gostem dos vídeos que eu vou postar daqui pra frente É o seguinte galerinha Resolvi criar o canal primeiro Que a galerinha vinha me pedindo A molecada vinha me pedindo Cria um canal, cria um canal de pipa e tal Resolvi criar pra vocês Segundo, eu vejo que essa arte no Youtube Ela tá um pouco defasada Tem poucos vídeos E os vídeos que tem É um vídeo mais caseiro, um vídeo mais bem preparado Então eu resolvi criar o canal pra vocês Pra trabalhar um pouco mais nesses vídeos E mostrar uns relo mais massa Uns ângulos diferentes pra vocês Um abraço pro Carnão lá Que tá assistindo ao vivo ali É o seguinte A primeira dúvida Que a galerinha vem me pedindo no grupo É como fazer o cabreço da raia Por quê? Porque a raia é uma pipa que gira Observa essa raia aqui Ela é uma pipa que gira demais Se você não souber preparar o cabreço dela Ela vai girar bastante Ela vai cair E você não vai conseguir manter no alto Esse é o grande problema pra quem solta a raia Ela é uma pipa que se você preparar o cabreço dela direito Ela não vai rodar, tá? Ela vai rodar muito menos Vai ficar paradinha no alto Então por isso que eu vou ensinar pra vocês Esse é o primeiro vídeo de milhares Que a gente vai postar aí Eu espero que vocês curtam os vídeos daqui pra frente E eu espero sinceramente que a gente faça a diferença Na vida da garotada Na vida da piazada aí Que em vez de tá fazendo coisa errada aí Tá aqui soltando pipa com a gente Tá aqui aprendendo E se divertindo Pipa é arte Balão é arte sem fogo, logicamente Isso é muito bom deixar claro Pipa é arte Não aconselhamos o uso do serol Mas cada um faz da sua vida o que achar melhor, beleza? Vamos lá Vamos preparar o cabreço dessa raia pra vocês E fica ligado aí Que toda semana é vídeo pra galera Obrigado, é aquele abraço Fique na paz Bom, vamos lá Eu aconselho pra vocês furar a raia Um palitinho Esse aqui é um palitinho de churrasco Como essa raia de plástico celofane Se faz certo mais furar com a faquinha quente Ou um preguinho quente Alguma coisa quente pra selar o buraquinho, tá? Vocês aí veem aqui A gente vai furar bem aqui assim, ó De um lado e de outro Então seria melhor aí Se tivesse uma coisinha aí pra selar Furar com ferro em quente Se ela for de papel Pode furar com um bambuzinho mesmo Mas aqui de todo modo Eu vou colocar depois um durequinho aqui Uma fita adesiva pra não desfiar Então vou levantar aqui pra mostrar pra vocês mais certo Olha, eu vou furar de um lado E vou furar de outro Furei lá e furei aqui Beleza, com um buraquinho um pouco grande Mas não tem importância não Agora aqui que tá a grande jogada Como essa raia, ela é mole Tá vendo? Ela é mole pra dobrar Então vocês não podem amarrar a linha aqui Trazer daqui e amarrar aqui no final Porque se na hora que vocês puxar Ela vai dobrar pra frente aqui E vai cair Ela vai perder estabilidade no céu Então o que vocês vão fazer? Eu sempre meço aqui Daqui aqui Vai dar a metade aqui Correto? Daqui da ponta aqui Vai dar a metade aqui mais ou menos Eu pego e corto no meio Essa parte de baixo também Que vai dar mais ou menos aqui Então a raia Eu já tenho uma base Que ela é mais ou menos isso aqui Isso é uma raia 39 por 39 Mas vocês podem fazer essa medida Médio daqui e aqui Vamos supor que dá 40 centímetros Vamos supor Vocês pegam aqui em 20 centímetros Depois cortam ao meio E vai dar 10 centímetros Onde dá aqui Vocês vão pegar e vão fazer o furinho Isso não é uma regra, viu pessoal? Se vocês perceberem que ela continua dobrando E caindo sozinha Vocês podem furar mais pra cima Pra ela ficar mais durinha Então aqui Se vocês observarem bem pequenininho Deixa eu colocar aqui pra focar aqui Aqui tem um furinho de um lado Um furinho do outro E aqui na parte aqui de cima Também tem um furinho de um lado Um furinho de outro Então agora eu vou Colocar pra vocês a linha aí na raia Pra vocês verem certinho Como que é a estabilidade dela Peguei uma linha Vou dobrar ao meio essa linha Observa aqui Dobrei ela ao meio Pronto, desenrosquei Dobrei a linha ao meio Pega o lado que tem a argolinha, pessoal Tem um lado que fica duas pontas O outro fica com a argolinha E passa aqui na parte de cima Vou até pegar essa madeirinha Pra facilitar Ó Vou empurrar aqui pela frente Primeiro Puxo na parte de trás Tá Depois eu pego e volto pra trás de novo Vou coisar aqui com a madeirinha Pra facilitar O bambuzinho Aqui é um pouquinho chatinho de fazer Mas foi lá Aí atravessei Aí agora que eu atravessei Eu vou dar um nozinho Observa aí Vou dar um nó Dei um apenas Passei um Certo? E agora eu passo por dentro da argolinha Passei por dentro da argolinha E puxo Esticou a linha Tá Então vocês podem ver que ele não fica a ponta Eu passei pela frente Voltei por trás Dei um nozinho A laçada só Como vai dar nó em cadarço E aí peguei E passei por dentro da argolinha Agora aqui Você pega na ponta da linha Puxa ela Junta as duas pontas certinhas E dá um nó Deu um nó lá Agora você vem pela frente também Agora é na parte de baixo Passa pela frente novamente Puxa atrás E agora aqui Deixa eu pegar a madeirinha Que vai facilitar pra mim E agora voltei pra lá Puxa com cuidado Porque essa parte Se você não puxar com cuidado Você rasga a raia De fora a fora Puxei um tanto Sobrou bastante linha ainda Vou dar um nó Agora aperto Vou dar outro nó Aperto de novo Vou dar um terceiro nó Aperto de novo Beleza Sobrou a ponta A regra Ela Para mim Tá ótimo Tá ótimo Começou a querer tremer Tá legal Aí quanto mais pra baixo Você puxar Mais vento ela pega E menos rodar Ela roda Tá Se você puxar mais pra baixo Ela vai rodar menos Eu gosto que roda um pouquinho Então eu não puxei tanto E dá um nó no final Pega e passa por dentro aqui Dá um nozinho simples Daquele E beleza Aí sobrou a argolinha É só amarrar a linha Agora eu fico olhando Essa raia aí no alto Não tem vento Mas eu vou erguer Não tentei assim Só pra vocês verem Como que ela gira Mas é isso aí Aquele abraço Até mais Carlão resgatando Lembrando que o poste Não tem energia É um poste inválido Resgatando a raia ali Caiu Carlão é bicho doido mesmo Só porque não tem energia No poste né Carlão Falou O que é 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 Bom, como vocês podem ver, não tem vento, mas pode ver que a raia não gira tanto, só quando queira mesmo. Então eu deixei um pouquinho para baixo, eu gosto que ela gira um pouquinho mais. Mas está aí o cabreço da raia, deu certo. Deu certo o cabrecinho. Sabadão a gente vai testar essa bichona no relo lá com a galerinha lá do... Vou nem falar o nome do bairro, porque não é para a galera invadir geral lá. Mas sabadão a gente está lá tirando o relo para a galerinha. Espero que vocês curtam aí. Valeu, até mais. O que é, Jão? Você está bravo aí? O que está acontecendo, doido? Tudo bom? Por que ele está bravo ali, Carlão? Acabou de acordar, estou meio doido. Acordaram você, Jão? O Jão vai erguer a pipa aí agora, vamos ver se ele é bom no relo aí. Oi, rapaziada. O que vai estar erguendo uma raia aqui? O que vai estar no domingo e está levando é o Carlão. Vamos ver se o Jão manja mesmo. Diz o Jão que vai conseguir erguer a raia. Porque eu não consegui, porque não tem vento. Mas agora tem um pouquinho de vento, Jão. Tem um pouquinho, o fio lá tem um pouquinho de vento. Deixa eu analisar. Tranquilo para a hora. Vamos ver. Espera aí, gato. Espera aí, cara. Só tenteando, Jão. Só tentear e mandar a linha. O Jão está tenteando legal aí. Mas é isso aí. Não tem muito vento. O homem sumiu. O homem sumiu. Que dê. Olha lá. E aí, Jão? Dificultoso ou não? É meio dificultoso para que vento a tabaco. Há pouco, né? Há pouco. Mas está bom. A raia, se você puxar, ela para de girar, viu, pessoal? Se você solta, ela gira. Essa é a intenção da raia. E aí, aprovada a raia, Jão? Aprovada. É o diamante. Sempre vai ser o diamante. Falou, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.